Se você acredita que a gente pode falar sobre meritocracia no Brasil, já que você é um case de sucesso. Absolutamente que não. A meritocracia é uma grande ilusão liberal criada por pessoas que querem vender sonhos e muitas das vezes estão lucrando com a venda desses sonhos. A meritocracia só existe se você tiver duas pessoas em exatas condições de obstáculos. Então, se você já está falando de uma pessoa branca e uma pessoa negra, você já não existe o argumento, o assunto meritocracia, ainda mais no país como o Brasil. Para isso, basta olhar as estatísticas, os estudos. Essa não é a minha área de especialidade. Eu falo isso mais como um opinador, como um leitor, como alguém que gosta de se interar. Mas a meritocracia entre homens e mulheres não existe, entre brancos e pretos não existe, entre homossexuais e heterossexuais não existe, entre pessoas de periferia e pessoas que estão no centro da cidade, das oportunidades também não existe, entre pessoas pobres e pessoas ricas também não existe. Então, o fato de eu ter vindo de um lugar pobre e ter me tornado a exceção da regra, não faz de mim uma prova da meritocracia, porque todas as pessoas que lá ficaram são a prova de que a meritocracia não existe. Essa é a minha visão. Felipe.